Fazem parte do comitê representantes dos governos estaduais, federal e órgãos de proteção dos direitos do consumidor. O principal objetivo é prevenir conflitos na prestação de serviços como hospedagem, alimentação, compra de ingressos e passagens aéreas. Além do monitoramento de possíveis abusos, os torcedores que visitarem a Bahia durante a Copa do Mundo contarão com um aplicativo móvel que permitirá registrar reclamações junto ao PROCON e à Secretaria do Turismo. Isso será feito de uma forma muito exclusiva, cada reclamante terá que se identificar e a queixa será dirigida exclusivamente, só quem saberá da queixa é o órgão demandado e o próprio demandante. De forma que não vai poder servir para difamar pessoas, difamar empresas e instituições. Esse encontro tem o grande objetivo reunir as autoridades que estão relacionadas ao atendimento do turista, ao atendimento do consumidor, para nós trabalharmos um plano de ação conjunto, tanto de prevenção como para garantir serviços de qualidade e a preço justo para os consumidores turísticos.